Em poucos momentos, eu ouvi dizer alguma coisa em alta voz sobre os meus ombros, e ele estava gritando, eu posso ver, eu posso ver, o que foi aquilo, o amor divino, a compaixão, havia sido projetada através do Espírito Santo, para este homem, e através daquilo, no fim do caminho, onde ele não podia, nada poderia ser feito, e o amor havia tomado o seu lugar, e o amor havia encontrado o amor, e então a graça soberana começou a operar, e Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem, vem, primeiro você tem que entrar naquele pensamento, esta é a maneira que você tem que fazer como pecador, muitas pessoas oram pelos pecadores, tudo bem, mas esta não é a maneira de se ganhar um pecador, é seu dever ganhar o pecador, você não o ganha orando por ele, você o ganha conversando com ele, e apresentando-lhe Cristo, esta é a sua obrigação, este é seu dever, é ganhar pecadores conversando com eles, e é projetando-lhes, o amor de Deus, através da palavra de Deus, que ganha o pecador. Amém.